Junto ao Rio Minho, no antigo edifício alfandegário de Monção, foi inaugurado o Centro de Educação Ambiental e Observação e Interpretação da Natureza Ribeirinha. Paulo Esteves apoia este tipo de iniciativas que dinamizam culturalmente o concelho, aproveitando espaços já existentes e permitindo um conjunto de iniciativas de cariz ambiental junto da população. No fundo é a rentabilização do recurso que temos cá em Monção, que era um antigo posto alfandegário que foi desativado na década de 80 e que em boa hora a Associação Portuguesa de Educação Ambiental lançou um reto ao município de Monção no sentido de termos em Monção um centro de educação ambiental. O presidente da Aspia apela às famílias para visitar o centro, desligando-se um pouco do mundo tecnológico e conhecendo um pouco melhor o mundo ambiental. Existem outras alternativas de conviver com as crianças, de passar um bom fim de semana, um bom fim de tarde e é essa também uma das áreas de intervenção deste núcleo. Portanto, dar à comunidade também outras alternativas para poderem desenvolver um conjunto de atividades em família. As iniciativas que vão decorrer ao longo do ano estarão a cargo da engenheira Patrícia Louro, que será a responsável pelo Centro de Educação Ambiental.